O que ganha foi tirada e não é panela e nem suporte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte! Senta essa panela pra ela dizer sua morte Isso é batalha da onde? Batalha da Norte! Vou soltar o beat, tá ligado? Você começa, você começa Olha aí, tipo, e começa Você termina, tá ligado Vamos que vamos É isso, só sofreu um pouco Mas sobraram muitos Todo mundo levanta a mão Gente, deixa aquele grito Esse beat é ruimidade Tá bom Em geral Em geral Em geral Em geral Em geral MC que tá conversando Não merece batalha Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Hoje é ele, já que amanhã pode ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É o melhor É o cara de caralho É o cara de caralho O cara de caralho Demorou, 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 demorou Eu já tô rimando com o sete Com o pezamano Sete dias da semana correria Fazendo rima pesada, meu, mano Não cê sabe que o verso aqui não tem anestesia É o sete, é o sete Eu falei sete dias de correria E hoje chegou a sexta-feira Você vai morrer e vai ver missa do sétimo dia Daquela forma mesmo que eu já venho Aqui no desempenho sabe mano que eu faço a minha vibe Com certeza hoje é freestyle Faço minha rima e mostro porque eu tô online Cheia de zarima, cê não faz a rima Não tem disciplina e não tem a vibe Você pode ter estilo, pode até ter flow Só te faltam as punchlines É claro, não chegou a minha vez? Como é que eu vou botar a cara? Tá ligado, não é meu parceiro independente Você manda esse freestyle de burguês Quem deram a missa do sétimo dia não fosse de um parceiro Que tava numa correria que não fez Só que você tem que entender Eles até falaram que o polícia era burguês Só que você tá ligado, eles mataram um Mataram dois, também mataram três Só que você sabe diferente que era Um pretinho, um branquinho e também um japonês Só que você sabe, não é meu mano Tá ligado, não é meu parceiro que só rima e não me cobre Ela é um pretinho, um branquinho japonês Isso não é quebrada, não era recado de mob Segue sem ninguém Ei família, foi fora do preço do primeiro round Vamos para a votação daquele jeito Por olho de quem começou pra quem terminou Muito barulho, mão pra cima Quem gostou das rimas de Mad Blue Muito barulho, mão pra cima Quem gostou das rimas de Sete Sete, um a zero Quem terminou começa e tudo que foi Volta Menos a Moreno Menos o Gampinho Ela acabou mais Cadê o Gampinho? Puxa aí, quer mais aquela? É meu palco Joga a mão pra cima, geral família Aquela vibe, vem Em São Paulo é tudo tensa O pose não pode entrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Em São Paulo é tudo tensa O pose não pode entrar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, oh, oh Estilo não é nada Cê passa na passarela Truta passei de um beck Traz cê se passa e se rela Só que aê Com certeza não é meu mano Cê é ramela Mó cara de Zé Ruela Você treme, cê é meme Olha meu pai, cê é você que chapou Tá ligado? Cê rama o set Olha meu mano Que nóis te atirou Nóis te tirou Da vaga só rima Que não completa Meu truta já acelerei Porque eu vivo E uma pista reta é boom Cê nunca chapou, bro Tá ligado? Truta que eu... Eu sempre caixo nesse flow Olha só meu truta Que você é mó demente Cipa tem um macatinho Com tridente Fazendo frum na tua mente Com certeza mano Não desperdiço da luta É pau no cu do burguês Morreu um, dois, três Se eu tô fazendo rima É pra não chegar a nossa vez Vou, 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 vou Vou, vou, vou Ele fez a rima Agora tem caô Com certeza meu mano Sabe que a rima Já comemorou Cê falou de Vectar Sua rima não é um nectar Cê não vê conectar Cê paga de trap star Ele paga até de trap Na rima já tá fudido Mas chegou no boom bap E o pusão ficou perdido Terceiro! 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 Da porra! Terceiro round na casa, caralho! Vamos pra porra, caralho! Trap vs Boombamp? É o Drill! É, tem que colocar o Drill! Quero ver alguém delizimar! Acabou o cabelo da porra! Pô, Drill Gark, o que você faz? Você não vai? Drill mata mais batalha que o Liu V! Ei família, compra a mão pra cima! É só uma mão, não é duas, mas três, tá ligado! Calvou o que lá? Chama os MC pra trazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Chama os MC pra trazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Chama os MC pra trazer aquele flow! Que ele flow, que ele flow, que ele flow! Quero ver! Sangue! Quero ver! Quero ver! Sangue! Uou! 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 Demorou meu mano, eu faço a minha conexão! Eu fico os pensamentos, minha mente fica milhão! Falou que minha cara é de bobo e você é cuzão! A cara é de bobo, mas a mente é de vilão! Daquela hora eu lembro daqui que cê vai apanhar! Com certeza né meu mano, cê não vai acompanhar! Cê não tá conectando pra subir o patamar! E hoje você tá folgado se tu pula nesse mar! Só falou conexão que você cai! Dei um tiro no seu molde de wi-fi! Você sabe que você é vacilão! Não é mente de vilão, pega ninguém! Mente de velão! Mente de velão! Eu não explano, eles não verão! Sinceramente mano, eu fico tranquilo! Faço rima agora mano, sabe que eu já assumindo! Cala a boca truta que eu não me iludo! Você é vagabundo, ninguém tá te vendo! Só que o pai que vê tudo! Aê cê tá ligado? Que eu rimo com amor! Não se esconde na cara, cê também é pecador! Eu também sou pecador, mas aqui eu tô exercendo! E se eu tô rimando bem, isso aqui é merecimento! Porque aqui eu tô zen! E aqui pode pá! Se eu tô rimando bem, Deus vai me recompensar! Ou não, cê sabe que você tá chapando! Que meu mano, cê tem maior cara de bozo! Não é que cê rimar bem ou que cê rimar bala que cê vai ganhar! Só que cê tem que entender que a vontade é misericordioso! Ei, ei, é misericordioso! Mas sabe né meu mano, eu tô num mundo perigoso! E se eu tô aqui até agora meu mano, É porque ele tá me protegendo e me observando! Cê vê o mundo como um perigo, então se assemelha! Eu fiz ao contrário! Fui mais perigoso do que ele! Só que aí cê sabe né meu parça que eu já vou avisar! Olhei pra todo mundo onde ninguém vai me tocar! Ai, ai, ai! Muito barulho pra esse terceiro round! Não, 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 não! Não ouvi direito! Muito barulho pra esse terceiro round! É isso família! Vamos para a votação! Faz muito barulho e levanta a mão pra cima quem gostou das rimas de Bad Blue! Muito barulho e mão pra cima quem gostou das rimas de SETE! Bad Blue! SETE! SETE! Para o próximo anjo! Um monorco e muito alunos com o meu Pataraio! Com o resto de painéis! Cadê a família? E aí